E assim fica o nosso franjão, olha. E esse franjão, desse jeito que eu fiz, você pode botar ele tanto para esse lado, quanto para o outro lado, tá ok? E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como fazer um franjão feito com nó italiano. É algo bem simples, mas como eu sempre falo, se é acabamento, se é detalhe, os nóis italianos precisam ser feitos como? Bem fininhos, bem pequenininhos, bem delicados, tá bom? Então nós vamos começar a fazer uma divisão para uma franja normal mesmo, como você faz uma franja normal. É aquela divisão que você faz como sempre, vindo do final da sobrancelha, de um lado e de outro, que ela vai formar, vai ser um triângulo, e que vai mais ou menos uns três dedos até a parte de trás da cabeça, ok? Isso aí vai depender também da densidade do cabelo da pessoa. Ou, também você pode estar medindo da seguinte forma, dividindo, fazendo aquela divisão do meio do nariz, já, seguindo. Quando chegar aqui em cima, você vai colocar o teu pente reto. Aonde você colocar o pente reto e começar a formação do ângulo, quer dizer, o ponto do meio da cabeça, é a parte onde você vai parar. Então, no caso aqui, eu vou fazer, vai vir mais ou menos até aqui. E a divisão fica essa daqui, vocês estão vendo, ela fica um triângulo. Tem pessoas que vêm aqui só para fazer esse franjão mesmo, por quê? Então, pessoas, às vezes, que têm um cabelo curto, mas querem jogar aquele franjão, assim, de lado, só o franjão com o restante do cabelo curto. Não sei se vocês estão entendendo o tipo de corte que eu estou falando. Então, esse método aqui é ótimo para fazer esse tipo de trabalho. Com a divisão já feita na forma do triângulo, esse tipo de franjão também dá para fazer naquelas pessoas que querem fazer o mega ré todo, mas querem jogar um franjão e essa é uma opção. Então, o que você vai fazer? Você vai separar a parte do disfarce da frente e vou prender. Agora, nessa parte toda aqui, eu vou começar a fazer os noizinhos. Você vai separar a sua fileirinha, um pouco mais fina do que se faz normal para fazer um nó italiano, tá bom? Porque aqui, no caso, é franja, é acabamento. Então, você precisa de algo mais delicado. Se você tiver dificuldade para trabalhar com o cabelo, porque tem muitos fiozinhos soltos, muitos fiozinhos quebrados, vocês podem umedecer um pouquinho, tá? Não muito, um pouquinho mesmo. E começa a fazer a divisão. Se você não sabe como fazer um nó italiano, eu tenho dois vídeos aqui no canal que se não detalhadamente, eu vou deixar aqui nos cards, aqui em cima do vídeo e na descrição do vídeo para você aprender como fazer um nó italiano perfeito. O último vídeo, inclusive, eu ensino ele bem detalhadamente e com um truquezinho, principalmente para você que está aprendendo a trabalhar com o nó italiano. Esse último vídeo que eu tenho, ainda tem mais ou menos um mês e meio que eu postei, é perfeito, porque ele ensina você um truquezinho que deixa o teu nó italiano bem apertadinho, porque é muito normal. Para quem está iniciando, que está aprendendo a trabalhar com o mega ré, o cabelo ficar bem frouxinho. Então, lá nesse vídeo, eu ensino um truque, um jeitinho, que vai você deixar o teu nó italiano bem apertadinho, tá bom? Como aqui é franja, é acapamento, eu não vou fazer a minha amarração com dois lastex, ou se eu fizer com dois lastex, eu não vou dar dez voltas, eu vou dar umas sete, oito voltas. Ou então, com um fio único, você dá mais ou menos umas doze voltas, treze voltas, ok? Para ele ficar bem fininho. Vocês podem ver que está bem fininho a amarração. E assim eu vou trabalhar com todo esse triângulo até chegar no final, tá bom? Quantidade de cabelo do mega, sempre compatível com a mesma quantidade de cabelo. Ou você pode colocar até um pouquinho a mais de cabelo, em relação ao cabelo da sua cliente ou ao seu cabelo. Por que isso? Para não sobrecarregar os fios, não ficar muito pesado, e acontecer de machucar o couro cabeludo da sua cliente, ou até mesmo romper o cabelo da cliente, porque acontece muito se tiver muito peso, tá ok? Incentive sempre ela a voltar para ajeitar a parte do acabamento da parte da frente, porque é normal, o cabelo cresce, vai descendo e vai começando a aparecer. Isso é muito normal, isso é muito comum. Se você gosta desse conteúdo que eu trago aqui para o canal, olha, já ative no sininho de notificação para ficar por dentro de todos os vídeos que eu trago aqui para o canal. Clique em curtir, compartilhe com teus amigos, olha, se esse vídeo está te ajudando, olha, compartilhe com teus amigos, eu tenho certeza que também eles vão gostar. Comente aí embaixo se você está gostando desse tipo de conteúdo que eu trago aqui para o canal. Se você já fez algum tipo de acabamento, algum tipo de mega ré que eu mostrei a vocês, que eu ensinei aqui no canal para vocês, comente aí embaixo se você gostou, se você não gostou, se você achou que foi bom para a tua cliente, comente aí também aí embaixo, ou então comente só com o coraçãozinho também, que isso também é muito importante. O teu comentário é de suma importância. Então, acabei agora de fazer todo o preenchimento da franja. Soltei aquela partezinha que eu deixei aqui na frente para o disfarce, porque muitas das vezes, de repente, a pessoa quer prender e precisa de um disfarcezinho na frente. Como vocês podem ver, não dá para ver nada. E agora, eu vou cortar essa franja, e depois eu vou soltar para vocês verem como é que fica. Aproveita esse momento agora, já clique em curtir, já se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente, caso tenha alguma dúvida. Eu vou para fazer essa franja, eu vou torcer esse cabelo até a altura que eu quero cortar. Eu quero essa franja mais ou menos na altura do queixo, da boca, por aqui, por essa parte aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, nessa altura aqui agora, e vou cortar. Eu cortei a longa altura que eu quero. Vocês vão ver que ela vai ficar assim, um pouco pesada ainda. O que é que eu faço? Para deixar essa franja mais leve, eu venho dando uma repicada nas pontas, com a ponta da tesoura. Isso aqui é bom você fazer com o cabelo umedecido, porque fica melhor para você cortar, para melhor você trabalhar com a franja, vocês podem ver que ele ficou repicado. E você vai pegar uma tesoura, e vai dar mais uma leveza nessas pontas aqui. Do mesmo jeito que ela estava, você só vai vir dando uma repicada nessas pontinhas. vocês podem ver que mesmo com ela molhada, sem modelar, para o lado que eu jogo, ela além de ir, ela ainda modela. é por causa dessa repicada, que a gente deu na ponta. Eu vou agora passar uma francha, e eu venho mostrar para vocês, com o cabelo todo solto. A pessoa tem mega ré no cabelo todo. Caso o mega ré seja no cabelo todo, o que você vai fazer? Você vai separar a parte da franja, vai fazer a parte da franja, e você vai separar, uma linha, tanto de um lado, quanto do outro aqui da franja, que vai ser o cabelo, que vai servir de disfarce, para cima da franja, e uma partezinha separada, para você fazer o disfarce do cabelo, do restante todo do cabelo do mega. Quer dizer, vão ser tipo duas fatias, você vai separar tipo em duas fatias. E essa outra fatiazinha aqui, que você vai usar de disfarce, para o restante do mega. Para quando você tiver o cabelo do mega aqui, você vai fazer um V mesmo. Vai fazer um V. Nessa parte aqui, vai ter que também ter um cortezinho, para seguir o restante da franja, e assim fica o nosso franjão. Olha. E esse franjão, desse jeito que eu fiz, você pode botar ele tanto para esse lado, quanto para o outro lado. Tá ok? Olha. E esse franjão, é como eu falei, dá para a pessoa, dá para fazer, para a pessoa que usa mega, ou para pessoas que tem cabelo curto, bem curto mesmo, e quer só usar, fazer um franjão, na parte da frente do cabelo, que fica lindo também, do mesmo jeito. Então, se você gostou desse vídeo, olha, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação, para ficar por dentro de todos os vídeos, que eu posto aqui no canal, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.